Estar em casa, ao lado de quem a gente ama, é tudo de bom, não é? E um dos locais que acabamos sempre reunindo a família, os amigos, seja pra conversar ou saborear aquelas refeições deliciosas, é a sala de jantar. Por isso, gente, tem que pensar nesse ambiente com muito carinho, pra que ele seja bonito, aconchegante, de qualidade e, é claro, que tenha o nosso jeito, né? Já dá até pra imaginar um local assim. E com os lançamentos da REN, na linha de salas de jantar, você vai montar esse espaço como sempre sonhou. São três novas opções de mesas e um modelo de cadeira que permitem criar combinações incríveis. As novas salas de jantar da REN são repletas de charme e beleza. Elas foram pensadas pra atender diferentes gostos e necessidades. E a gente vai começar mostrando pra você a Mesa Epic. Ela chama a atenção porque tem um design bem diferenciado e detalhes que deixam o visual super elegante. E o mais bacana é que tem duas opções de tamanhos, pessoal. Essa aqui, que tem 1,60m de largura, para 6 lugares, ou outra opção, com 2 metros de largura, que acomoda até 8 cadeiras confortavelmente. A estrutura dela é feita em MDP e MDF, combinando as cores Nature e Off-White. E o resultado é esse móvel moderno e elegante. O tampo é de MDF 25mm, pintado nos dois lados, oferecendo um acabamento diferenciado. As bordas são chanfradas e também são pintadas, dando um visual delicado na composição. Pra completar, a Mesa Epic tem vidro de 4mm, proporcionando muito mais resistência e durabilidade. E a Mesa Chan é outro lançamento da HEM, repleto de estilo, gente. Ela é fabricada em MDP e MDF, na cor Nature, e tem 1,40m de largura, e pode ser usada para até 6 lugares. Um tamanho e design perfeitos, para aqueles espaços mais compactos. Já que assim, você pode acomodar facilmente todas as cadeiras em parte da mesa. E olha só esse detalhe aqui, recuado, na cor Off-White. Ele faz toda a diferença na composição e deixa o visual muito mais elegante. A Mesa Chan também tem tampo de 25mm, pintado nos dois lados, o que ajuda a evitar o mofo e o empenamento. E a Mesa Nade também integra a coleção HEM 2021. Ela tem 1,40m de largura, é moderna, fácil de combinar e de montar também. Produzida em MDP e MDF, na cor Nature, a Mesa Nade também conta com tampo pintado nos dois lados e bordas com acabamento em pintura, que oferecem mais qualidade e durabilidade para a peça. Você pode utilizá-la principalmente em espaços menores, em função de sua estrutura. E a Cadeira Isa, completo mix de lançamentos na linha de salas de jantar. Ela possui uma estrutura robusta, com um conjunto de fixação, que utiliza parafusos e cantoneiras. E ainda, um design bem diferenciado. Além disso, a Cadeira Isa tem pés com pintura UV em todos os lados, com tecnologia que se aproxima ainda mais do visual da madeira, e laterais do encosto inteiras, deixando a cadeira bem mais confortável e segura durante o uso. A Cadeira Isa está disponível em três opções de cores, linho, bege e marrom. E pode ser adquirida em kits com quatro ou seis unidades. Além desses lançamentos que mostramos aqui, a REN conta com outras ótimas opções de mesas e cadeiras para montar a sua sala de jantar. Em nosso site, você encontra detalhes de todas elas e fica sempre atualizado sobre as novidades. Com as salas de jantar da REN, você vai ter um novo lugar especial no seu lar. Não tem como ser diferente. São peças de qualidade, durabilidade e com muita beleza, como você viu aqui. Agora é só você procurar uma de nossas lojas parceiras e escolher a que mais combina com você. REN. Móveis do seu jeito. REN. Móveis do seu jeito.